Se a senhora não tem nenhum trabalho e nenhum estudo científico na sua carreira sobre trabalho... Senador, pra gente como... Senador, médicamente... Mas aí é como médico. Não, o senhor deixa eu terminar de falar. Claro, com toda a certeza. Como profissional da sala... Como senador, com 30 anos de formação e atuação em TI, eu conheço quase tudo. Eu tô dizendo que dia 8... Eu tenho tratado todos com respeito a quem... Ontem à noite, eu vi o presidente Bolsonaro... Eu vi ele dando... No dia 13, uma primeira pista apresentada para o Fio... Não, a pergunta não é essa. Que argumentos o governador utilizou na reunião interministerial? Em nome do Estado e em função do colapso que estava havendo. Senador, eu não sei quais os argumentos. Nem ouviu falar, nem leu em nenhum jornal o que aconteceu. Não é possível que vossa senhoria seja tão desinformada a esses pontos. Errou! 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 Não consegue, né? Acertou! Tá, então pode falar que agora a gente está ouvindo melhor. Vamos tentar então, deputado Adorico. Então, passa para o senhor a palavra. Eu queria que ele apontasse nas notas taquigráficas, ele citou ontem, e mostrar a essa comissão em qual das minhas falas, hoje e sempre que falei, que eu citei o nome de alguma senhora chamada Mia Khalifa. Nem conheço, nunca ouvi falar o nome dela. Agora, foi citado aqui que eu citei o nome dela. Mia Khalifa. Nunca citei. Nem conhecia, não sabia o nome. Não me interrompe. Não me interrompe. Não me interrompe. Diferente da sua, graças a Deus. Não me interrompa, por favor. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Ah, que lindo discurso. É. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado, e menos mimado, e menos amado, o senhor teria respeito para o que eu falar. Mesmo que você esteja sendo um acidente, muitas vezes, documento especial das mulheres ficou na boca. E não vai ter conhecimento. Documento. Quem é você? Se você é você? Se você é de você? O direito à escola pública. O sujeito de direito não é o pai, não é a família, é a escola pública. Não é o pai, é a criança. E nesse sentido, é uma criança também. É inconstitucional esse criança. É ilusão. Motores do nosso país. Motores justos. Que combate mais. Podemos sofrer retrocesso no país. Retrocesso com justos. A grande tarefa que nós temos é conseguir trair pessoas com mais pessoas. Brasil, quarto país que mais vacina no mundo. Hoje eu assisti uma reportagem pela manhã sobre a rua. Os casos de covid na rua estão aumentando muito. E a rua, apesar de fabricar vacina, foi o primeiro país do mundo a registrar. Só vacinou 10% da população. Requerimento de urgência de número 1323 de 2023. Requeremos com base no artigo 3 por 155 do terno. Vem, vem que nós estamos preparados. Justo porca londrinense. Justo porca. Obrigada, deputado Boca Aberta. Boa prestação de contas. Para fazer uso da Boca Aberta, deputado Júnior. E a gente tem que aceitar. Eu simplesmente, porque disse graças a Deus, porque a fala dela tava chata pra porra. Eu disse graças a Deus no momento, no momento em que caiu a porra. Agora me diga, senhor presidente, o que é mais porra eu ter dito, porra, que eles conseguem chamar a mim e outros deputados de assassino, torturacino, passino, genocino, e um cassino, e um cacete a quatro. Eu simplesmente, porque disse porra, o choro das deputadas da esquerda, que eu não tenho nada contra as mulheres, já disse. Tô casado com uma mulher e uma mulher, e não uma barata. E sou filho de uma mãe, não de uma mulher. Portanto, não tenho medo de nenhuma mãe. Mãe trabalhadora, senhora presidenta. A senhora levou alguém pra atender algum avião que estivesse morrendo lá. A senhora se preocupou de juntar um time, encher um avião, e botar gente pra atender um avião que estavam precisando? Sim. Sim? Sim. Isso é um absurdo. Eu peço aqui a saída do presidente do Inter, como um sócio, sócio contribuinte campeão do mundo, eu posso pedir. E você, torcedor do Inter, você da imprensa esportiva de todo o Brasil, não pode permitir a partidarização de clube. Deputado Vône, PDT. PDT vota não. PDT vota não. Me diga, responda. Não, foi um antiviral. Antiviral. Pois bem, não foi antes pro outro usuário. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A Coronavirid. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? A Coronavirid. A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta... Quem citou essa senhora, Mia Califa? Eu não citei a senadora Randolfo antes que eu tinha citado ela, ok? Isso correu o mundo nesses fake news que estão aí. Quem cometeu fake news e alguns veículos mal informados foi a excelência, o senador Randolfo. Jornalistas sérios que verdadeiramente apuram os fatos entenderam sobre qual atriz de conteúdo adulto eu me referia. A diretora comercial da Suze Sphere. Isso que eu me referi. O senhor saiu do cargo de juiz federal pra ser governador do Rio de Janeiro. Na primeira oportunidade fez um monte de lambança. Então eu quero lhe dizer o seguinte, o senhor envergonhou a justiça, envergonhou o Rio de Janeiro e a lambança. E não tem mais pergunta pra fazer. Senador, como o senhor fez uma afirmação leviana em relação à minha pessoa... Leviana é o senhor que foi caçado. Leviana é o senhor que foi caçado. A sua afirmação foi leviana. Não, senhor. O senhor é que... O senhor que tá bancando o mocinho aqui e o santo. É, exatamente. Cheio de picar o senhor fez lá no Rio de Janeiro. Parabéns, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Dente. O estado do Dente de Janeiro reconhece que foi o melhor Dente. Reconhece também que não aguentamos mais o ex-presidente. Luiz Inácio Lula da Silva. Deixou o seu filho com os seus empregadores. E o seu filho não foi cuidado. E ela saiu porque precisava trabalhar. Tá bom. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Agradeço as suas perguntas. E tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado. Não contribui em nada. Deixe-mei. 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 Amém.